Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Cotas sociais, raciais, Enem, Sisu, Prouni e Fies são alguns dos caminhos para se chegar ou para se manter em uma universidade no Brasil. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas que concluem o ensino superior quase dobrou. Só este ano, através do Sistema de Seleção Unificado, o Sisu, o estudante pôde escolher entre mais de 4.700 cursos de 115 instituições públicas federais em todos os estados. Foram mais de 2 milhões e meio de estudantes concorrendo a mais de 170 mil vagas. E o Prouni ofereceu mais de 190 mil bolsas integrais ou parciais em faculdades privadas. E para fazer o balanço dessas ações e debater os avanços e os desafios das políticas de democratização do acesso ao ensino superior, estão aqui comigo Paulo Speller, secretário de Educação Superior do MEC, Ministério da Educação, e Virginia Barros, presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes. Boa noite, sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem da TVNBR sobre o Sisu e as cotas. O número é maior do que os 25% previstos inicialmente pelo Ministério da Educação. E a disputa tem sido concorrida. Para conquistar uma vaga numa instituição pública, o aluno que optou pela lei de cotas no Sisu concorre com 25 candidatos por vaga. O número é maior que o registrado no sistema para ampla concorrência, de 23 candidatos por vaga. A Universidade Federal do ABC, na Grande São Paulo, é uma das instituições que já cumpre a meta do governo de reservar metade das vagas para alunos que vêm da escola pública. Nós percebemos logo do começo que se nós adotássemos só o exame do Enem, o resultado seria muito parecido com o resultado do vestibular. Já havia até uma proposta de alguns, de que, olha, vamos acabar com o vestibular, vamos pegar só a nota do Enem. Quando veio do Sisu, foi muito fácil aprovar no Conselho Universitário aqui, adotar totalmente e somente este exame como processo seletivo. Natasha Almeida é estudante de graduação em políticas públicas na Universidade Federal do ABC e garantiu sua vaga graças à lei de cotas do Sisu. Com a vinda do Sisu, unificando o vestibular para as universidades federais e as cotas vinculadas a ele, ficou muito mais fácil e esperançoso. Tiago estuda Ciências da Computação e também entrou na UFABC pelo sistema de cotas. Após três vestibulares em federais, o Sisu foi a oportunidade de conseguir uma colocação no ensino superior. Tinha que fazer um vestibular para cada universidade, às vezes demandava custos, você tinha que ir para outra cidade, prestar a primeira ou a segunda fase. Com o Sisu ficou tudo unificado, você presta uma prova só, você faz o Enem e com ela você concorre em todas as faculdades públicas do Brasil. A lei de cotas combina questões raciais e econômicas. Para concorrer às vagas reservadas nas universidades federais, os alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino não podem ter renda familiar mensal acima de um salário mínimo e meio por pessoa. Metade da reserva, 25% do total de vagas, ainda é dividida com base na raça dos estudantes em cada estado. Esta composição vai se basear nos dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, para dividir as vagas entre indígenas, pardos e negros. Aqui dentro eu acho que todo mundo vai no mesmo ritmo. Apesar de, às vezes, escola pública não ter uma base muito grande, acaba que se comparar rendimento, a galera é tudo muito igual, o pessoal bomba nas mesmas matérias, passa bem nas mesmas matérias, tem dificuldade em exatas, igualmente. Eu acho que não tem uma diferença quem é cotista e quem não é cotista. Vamos à nossa conversa. Bom, vamos falar já desse balanço aí do Sisu e das cotas. Mas antes eu gostaria que vocês falassem um pouco o que vocês consideram de avanço aí nas políticas de democratização, no acesso ao ensino superior. Que balanço vocês fazem disso? Secretário, por favor. Olha, Lúcia, se eu fizer uma comparação com o meu tempo, quando eu fiz o vestibular, você tem um avanço aí inimaginável, para a nossa geração. Então, quando nós tínhamos que correr atrás de cada universidade, de cada curso, antigamente você fazia vestibular por faculdade, numa mesma universidade, inclusive. E quando você ia para um curso mais disputado, você tinha que ter dinheiro para pagar avião, para pagar hotel. Quer dizer, quem é que fazia um, dois, três, quatro, cinco, seis, ou até mais vestibulares? É quem tinha recurso para isso. Hoje, você, da sua casa, do seu local de trabalho, de uma lan house, você faz a sua inscrição, você faz o acompanhamento. Quer dizer, é um avanço extraordinário. Então, você abre efetivamente para todo jovem, para qualquer cidadão brasileiro, ele se inscrever em qualquer lugar do Brasil, em qualquer curso, e inclusive fazer as alterações. Nós tivemos até um campeão de mudança aí de Minas Gerais, que mudou 92 vezes durante o processo. Ele foi escolhendo, você vai quase brincando com aquilo, para escolher o que você realmente... É um game quase, né? É um game, é. Então, é uma facilidade, é um avanço que efetivamente democratiza. E com a lei de cotas, mais ainda. Virgínia. Bom, primeiro, boa noite, Lúcia. Boa noite. Boa noite, professor Paulo. Boa noite para todos os estudantes que estão nos assistindo. Eu, claro, não podia deixar nessa ocasião de dar também uma saudação especial para os estudantes da Universidade Gama Filho e da Universidade do Rio de Janeiro, que estão passando aí por uma luta grande para conseguirem concluir o seu curso. Mas, do ponto de vista de balanço e da expansão das universidades públicas nos últimos anos, do nosso ponto de vista da UNE, eu acho que o saldo final que essa expansão deixa, ele é um saldo positivo. Primeiro porque agora você tem mais vagas nas universidades, você tem uma realidade muito diferente da que você tinha anos atrás. É uma realidade de novas instituições de ensino superior federal em todo o país, de instituições de ensino superior federal que se interiorizam, ou seja, a produção de conhecimento sendo levada para o interior do Brasil pela primeira vez na nossa história, e a realidade de uma universidade maior e agora mais plural, com mais jovens de classe média baixa, com mais jovens negros, pardos e índios, o que altera, inclusive, o conteúdo da própria universidade. Porque a partir do momento que você diversifica o perfil de estudantes que estudam numa instituição, você diversifica a própria produção de conhecimento daquela instituição para que se volte, de fato, para a pluralidade do nosso povo, para a diversidade dos desafios que estão dados para o nosso país. Nesse ponto de vista, eu acho que o saldo da expansão do ensino superior público nos últimos anos é um saldo positivo. É claro que isso nos deixa ainda uma série de desafios, que eu acho que, inclusive, a atenção desse programa debater, e são desafios que são permanentes, porque a universidade nunca... Não é um projeto que tem fim, certo? Ela sempre vai estar em expansão, sempre vai estar criando novos grupos de pesquisa, sempre vai estar criando novos cursos, coisas novas. Então, os desafios da universidade são permanentes e eu acho que agora nós temos novos problemas para resolver na universidade, né? Diferente do que a gente tinha 10 ou 20 anos atrás. Secretária, você falou agora há pouco que quando fez o vestibular, né? Tinha essa dificuldade. Eu, quando cursei também uma federal, a grande, a esmagadora maioria dos alunos vinham de escolas as mais caras, né? No Rio de Janeiro. Já está mudando a cara das universidades federais? Essas políticas já começam a mudar a cara das universidades federais? Tradicionalmente, as elites entravam, né? É uma mudança radical, né? A VIC chamava atenção para o fato da interiorização. Nós não tínhamos universidades fora das capitais. Aliás, nem todas as capitais, inclusive, tinham a oferta de curso que nós temos hoje. E hoje você tem aí um crescimento. Nós estamos aí com... Nessa oferta do SISU, nós tivemos mais de 400 municípios ofertando cursos e vagas em universidades públicas federais e estaduais. Então, efetivamente, para um país de desenvolvimento tardio, como é o Brasil, quer dizer, nós ficamos aí séculos parados, até criar a primeira universidade no século passado, nós agora temos pressa, né? Nós demoramos a começar, mas agora nós estamos crescendo rapidamente. Isso é um dado extraordinário. Nos últimos anos, com o governo Lula, com a presidenta Dilma, nós estamos crescendo numa velocidade... E o que é mais importante? Crescendo com qualidade. Isso é algo que chama atenção a um processo de regulação, de acompanhamento. Então, nós estamos oferecendo, nesse caso do SISU, 171 mil vagas de qualidade em instituições públicas gratuitas e que oferecem, efetivamente, condições de estudo muito melhores para todos, em mais de 400 municípios. Esse é um fato notório. Vi que aqui na UNB, por exemplo, já 41% dos estudantes são cotistas, né? Um rapaz falava ali na reportagem sobre a questão do desempenho, que houve um mito, né? De que o desempenho seria muito ruim, de que puxaria a qualidade dos cursos para baixo, né? O que que você fala disso? Bom, pesquisa recente mostrou que, mesmo no ingresso na universidade, através da política de cotas, a nota do estudante cotista e do estudante que entra pelo vestibular tradicional, ela não difere muito. O que significa que são bons estudantes que estão ingressando na universidade. É claro que quando a gente pensa na educação, a gente precisa pensar em conjunto, né? A educação básica no nosso país ainda carece de vencer o desafio de se qualificar. Então, já universalizamos o acesso à educação fundamental, ao ensino médio ainda não, à educação infantil estamos distantes ainda, mas o ensino básico, de uma forma geral, ainda carece de qualidade. Diferentemente do ensino superior, onde o ensino público é quem apresenta os melhores índices de qualidade entre as universidades do país. Os estudantes cotistas, eles sempre, o que a experiência mostra, e não só os cotistas, mas o conjunto das pesquisas também que tratam dos estudantes bolsistas do ProUni ou mesmo do FIES, mostra que o desempenho desses estudantes, uma vez dentro da universidade, tem sido equivalente. Eu acho que o desafio é garantir que esses estudantes, eles não abandonem o curso ao longo da faculdade. Que tenham um apoio. Porque não basta você dar a vaga, você precisa dar as condições para que o estudante toque o seu curso até o final, né? Então, a gente precisa ampliar as políticas de assistência estudantil, que são as políticas que asseguram que o estudante permaneça na universidade. Por exemplo, o SISU, ele possibilita mais mobilidade dentro do país, né? Um jovem do Nordeste que faz vestibular para estudar no Sudeste. Então, precisamos ampliar políticas de moradia estudantil, de bandejão, política de bolsa, de um modo geral. No ano passado, o Ministério da Educação lançou uma bolsa permanência para os estudantes cotistas, que é um projeto que na nossa avaliação é bastante positivo, mas ainda é suficiente, visto que o alcance dele ainda é muito limitado. São pré-estudantes que possuem uma carga horária de pelo menos 5 horas diárias. Ou seja, exclui a maioria dos cursos. Então, acho que a gente precisa ampliar a política da bolsa permanência para todos os estudantes cotistas e ampliar os equipamentos, enfim, a estrutura de assistência estudantil no conjunto das universidades federais do nosso país. Eu vou querer aprofundar essa questão aí das ações de assistência estudantil, secretário, mas antes eu gostaria que você comentasse sobre essa questão do desempenho dos cotistas e a relação também candidato-vaga foi maior, a disputa foi maior de cotista do que dos não cotistas, né? No Sisu, no Enem. É verdade. Quer dizer, em primeiro lugar, a diferença é pequena, irrisória ou absolutamente insignificante. Isso quer dizer que nós estamos recebendo estudantes, seja cotista ou não cotista, com um nível de preparação equivalente. Isso é muito importante. E alguns estudos têm mostrado até que o desempenho dentro da universidade, dos cotistas, às vezes é até melhor do que o não cotista. Então, essa diferença praticamente ela está diluída. Não há diferenças e é um sucesso, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. São estudantes bem preparados e que efetivamente vêm mostrando esse desempenho positivo ao longo do curso. Bom, nós já temos aqui perguntas de telespectadores. Lucas Guedes, do Rio de Janeiro, ele pergunta se vai ter a segunda edição do Enem e Sisu em 2014. A presidenta Dilma já deu declaração de que queria isso. É, nós vamos ter a... Já temos tido o Sisu no primeiro semestre, no começo do ano, como este agora, e teremos também no meio do ano. O número de vagas... Está confirmado no meio do ano o Enem. O Sisu. O Sisu. Nós estamos falando do Sisu. Claro que você vai usar as vagas, você vai usar a nota do Enem. Mas as vagas oferecidas pelas universidades no meio do ano sempre são menores. Onde nós temos a maior oferta, efetivamente, é nessa versão que se apresenta no começo do ano. Mas como é que vai funcionar? Porque tem universidades, como por exemplo a Universidade de Brasília, vai fazer um novo vestibular, agora, no meio do ano. Como é que ficam esses que estão na lista de espera? Aqui tem até uma pergunta. A Maria Alice Vieira, de Brasília, ela pergunta por que não usar a lista de espera deste Sisu nas universidades para preencher as vagas do segundo semestre, em vez de ter outro vestibular, como na UNB. Ela está perguntando exatamente isso. Alguns oferecem vagas ou não em dois momentos do ano, quer dizer, no começo do ano ou no final do ano. E o Sisu, ele faz a seleção unificada para este momento. Aquelas que queiram oferecer, e muitas oferecem, mas em número menor do que é oferecido agora, tem um outro processo seletivo no meio do ano. É diferente. E há aquelas ainda que têm outros processos de seleção, seja por vestibular próprio, seja através do PAS, ações afirmativas que já estavam em curso e que permanecem em algumas dessas universidades. Isso daí varia de universidade para universidade? O que é importante é não fazer confusão entre a segunda chamada do Sisu e novas versões ou novas ofertas do Sisu. Agora nós temos uma primeira chamada, que foi feita agora. A matrícula acontece nesta sexta-feira, amanhã, segunda e terça-feira. Depois teremos uma segunda chamada. Dia 27 tem uma segunda chamada e tem a inscrição em lista de espera. Exatamente. Agora, essa inscrição em lista de espera, ela só vale até começarem as aulas. Ela não vale para as vagas do segundo semestre. Exatamente. Nós estamos falando do início de aulas deste semestre. Como é que você avalia? O sistema funcionou bem, Vicky? O sistema, ele tem, como o professor tinha colocado, ele tem um trunfo de permitir que você faça uma única prova no seu lugar, na sua cidade, para disputar vagas em todas as instituições de ensino superior federal do país. É claro, não todas. Acho que aderiram ao Sisu de forma integral, porque algumas universidades aderiram apenas como uma parte do processo de seleção. Então, isso possibilita com que você tenha mais acesso ao curso da sua opção, porque caso na sua cidade todas as vagas já tenham preenchidas, você tenha a possibilidade de fazer em uma outra instituição que até no primeiro momento você não tinha pensado sobre ela. É claro que tem alguns fenômenos interessantes que a gente precisa avaliar. Salvo engano, por exemplo, tem muitas universidades em que estudantes daquela região ficam preteridos em relação a estudantes de outros lugares para a vaga numa instituição da sua própria cidade. Então, isso é uma coisa interessante para a gente debater. Mas, do ponto de vista, principalmente da utilização do novo Enem como processo de seleção, eu acho que é algo positivo, porque a prova do Enem tem uma metodologia diferenciada do vestibular tradicional da grande maioria das universidades. Inclusive, ela possibilita que os estudantes que vêm de escola pública eles consigam ter um desempenho normalmente melhor do que costumam ter no vestibular tradicional. Então, isso faz com que mais estudantes de classe média baixa possam ingressar na universidade. Você tem esse panorama, secretário, do que a Vick estava falando, de quantidade de estudantes que vêm de outros estados e que aí acabam, vamos dizer, tomando a vaga dos estudantes daquele local? É a chamada mobilidade, Lúcia. Você tem um fenômeno, mas que deve ser acompanhado no processo. Veja bem, no momento da inscrição, você vai ter, em alguns cursos de alta demanda, você tem uma presença importante de estudantes de outros estados. Isso é verdadeiro. Só que nós precisamos analisar o dado da matrícula, como ela vai acontecer no final. Porque mesmo na primeira chamada, o que acontece? Você tem algumas matrículas que são efetivadas e que depois são abandonadas. Por quê? Porque esse estudante, ele está também buscando vagas através da segunda chamada, da segunda opção, no seu próprio estado ou numa instituição da sua própria preferência. Então, é um dado que vai se alterando. Ou não tem as condições de fazer a mudança. Ou ele pode tentar depois o ProUni, ele pode ir para uma universidade privada, comunitária. Quer dizer, ele tem... Hoje as opções são muito grandes. Ele pode estar num momento aqui, em outro momento, em outro lugar. Pega o caso, por exemplo, da Universidade Federal do Ceará, que é a campeã de inscrições no SISU. Foi a universidade que mais teve inscrições. Quer dizer, quando você vê isso, inicialmente, você vai pensar... Bom, deve ter gente do Brasil inteiro querendo ir para Fortaleza. Por isso que a Universidade Federal do Ceará tem tanta inscrição. Quando você vai ver o dado no final, você vai ver que a grande maioria, como antes, durante o vestibular, antes do SISU, é ocupada pelos estudantes do próprio estado do Ceará. Isso é interessante. Aliás, o Ceará, na verdade, ele é um estado do Nordeste, não é? Um estado do Nordeste que vai ter a presença... Vai ter a presença de candidatos em outros estados. Aliás, um dado interessante. Primeiro e segundo lugares do ITA, este ano, é de estudantes que vieram do Ceará. Então, quer dizer, a mobilidade em si, ela é positiva. No sentido de que você vai para um estado, você está aqui, você está ali, você quer mudar. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de um equilíbrio, não é? Se você tem estudantes do Ceará indo para São Paulo fazer o ITA, você vai ter um ou outro de São Paulo também indo para outros estados. Então, essa mobilidade existe, mas na matrícula final, realmente, é praticamente o mesmo panorama que nós tínhamos antes do SISU com os vestibulares tradicionais. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver uma reportagem do programa Salto para o Futuro, da TV Escola. Às margens do Rio Uruguai, na porção sudoeste do Rio Grande do Sul, está a cidade de Uruguaiana. Localizada no chamado Pampa Gaúcho, a cidade ganhou novos ares a partir da instalação Tulos Camp da Unipampa, como parte do programa de expansão de universidades federais no país. Há seis anos, Janaína chegou à Uruguaiana e hoje é aluna do curso de fisioterapia da Unipampa. Na verdade, eu sou natural de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e meu marido é militar e nós viemos morar em Uruguaiana. Sempre tive essa idealização de cursar o ensino superior e aqui em Uruguaiana eu tive essa oportunidade. Para Janaína, o caminho foi inverso ao de muitos universitários brasileiros. No lugar de ir à capital cursar o ensino superior, ela teve a oportunidade de continuar os estudos no interior. Segundo a estudante, a cidade só tem a ganhar com a presença da instituição. Principalmente em se tratando aqui de Uruguaiana, a universidade que é o campus de saúde, eu acho que foi muito benéfico, porque alguns profissionais sempre que buscavam essa formação tinham que ir para fora da cidade e acabavam não retornando. Durante a nossa visita ao campus, conhecemos Miriam Fontoura, aluna do curso de educação física. Ela ingressou na Unipampa em 2009. Lá na década de 80, em 1988, eu terminei meu ensino médio. Pretendia continuar os meus estudos, mas nós tínhamos aqui só uma universidade particular e não foi possível. Miriam é militante de um movimento pela igualdade racial e entrou para a universidade por meio da política de cotas. Eu me informei através do Enem, procurei todas as informações possíveis e vi que existia essa questão dos cotistas. Tanto é que, para minha surpresa, após todos esses anos sem estudar, eu consegui uma nota muito boa e consegui ficar em segundo lugar. Outro aluno do curso de educação física é Giovanni Alves. Nascido em Uruguaiana, ele ficou 21 anos sem estudar. Praticante de capoeira, Giovanni explica como ingressou na universidade. Eu estava chegando em Uruguaiana de novo e me informaram que o curso estava aberto. Aí acabei me inscrevendo, participando dos exames, no caso vestibular, e através desses exames aí, vim a ingressar o campo. Se a presença de um campus universitário em Uruguaiana teve impacto na vida dos moradores, a própria cidade inspira o trabalho de um dos professores da instituição. Álvaro acredita em um fator que pode contribuir, e muito, para que os alunos entendam o mundo e o lugar em que vivem, o pertencimento. Se fala muito nos últimos 15, 20 anos em globalização, mas a gente percebe que essa globalização muitas vezes é um processo unidirecional, né? Parece que vem de fora, para dentro. E a ideia do pertencimento é o que esse lugar tem para dialogar, para conversar, para trocar com o mundo todo. Então, a questão do local e o global é que traz a questão do pertencimento. Eu pertenço a esse lugar e, portanto, eu pertenço a todos os outros lugares. E eu posso, a partir desse meu conhecimento local, eu tenho como dialogar, eu tenho como conversar, eu tenho como entender o próprio mundo, entendendo o seu próprio lugar. Então, secretário, como é que está essa expansão para o interior? Bom, nós tivemos aí um crescimento... Vamos pegar o Sisu novamente como exemplo, né? Desde a primeira versão, em 2010 até hoje, nós tivemos um crescimento de 150%. Nós estamos em mais de 400 municípios, com a presença... Estamos falando aqui só da universidade pública, né? Estadual e federal. Sem falar da universidade privada, da universidade comunitária, de outras opções que são colocadas. Então, quer dizer, é um crescimento hoje absolutamente capilarizado em que você tem a oferta de cursos de qualidade gratuitos próximo ou no mesmo município onde você está localizado, em qualquer região do país. E é outra opção, né? A gente estava falando antes, no primeiro bloco, da mobilidade, essa opção da pessoa se manter no seu local, com cursos voltados para a produção local, né, Virginia? Pois é, é essa questão da interiorização da produção do conhecimento, né? Eu pego o exemplo, por exemplo, do meu estado em Pernambuco, quando foi criada a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que existe ali no Piauí, Pernambuco e Bahia, e que tem, entre os seus principais temas de pesquisa, enfim, os desafios, os principais problemas que aquela região do sertão nordestino vivencia cotidianamente. Então, isso é você interiorizar o conhecimento, né? E você dá a oportunidade de fazer com que um jovem que queira cursar a universidade não precise se deslocar para a capital. Ele pode ficar na sua cidade, ele pode se formar ali, ele pode trabalhar ali, ele pode ajudar no desenvolvimento da região a qual ele pertence, enfim, onde ele cresceu, onde ele se criou. Eu acho que isso é muito significativo para o desenvolvimento regional, enfim, para o desenvolvimento do nosso país. Agora, é claro que, como eu tinha falado antes, é preciso dar as condições, então, primeiro, acho que é preciso, inclusive, concluir o processo de expansão dessas instituições. Muitas dessas novas instituições que foram criadas, ou de novos campings que foram criados, ainda tem muitas obras em curso, já há vários anos, que ainda carecem de conclusão para que, de fato, seja entregue à comunidade acadêmica, né? Tiveram muitos atrasos nas obras das universidades, muitas já foram inauguradas, é claro, e já estão à disposição do corpo dissente, dos estudantes, da comunidade acadêmica, mas muitas não. E, para além disso, uma coisa sobre a expansão que a gente, acho que não tocou ainda, que eu acho que a gente não pode cair no pecado de achar que o processo de expansão, de democratização do acesso ao ensino superior do Brasil já está concluído. Ainda existem micro-regiões no país onde não existem instituições federais de ensino superior. Para além disso, em que pese a gente tenha mais do que dobrado o número de matrículas nos últimos anos no ensino superior do país, o que é muito positivo, ainda temos menos de 15% dos nossos jovens de 18 a 24 anos dentro da universidade. E a gente não precisa recorrer a exemplos da Europa ou dos Estados Unidos para buscar índices de acesso ao ensino superior melhores do que o nosso, né? Aqui do lado, na Argentina, na Venezuela, nós temos, são países que têm um índice de acesso ao ensino superior maiores do que o do Brasil. Então, precisamos continuar expandindo e precisamos assegurar a qualidade no processo de expansão que o ensino superior ainda precisa viver no nosso país. E ações para garantir a permanência dos estudantes para que eles possam concluir, né? Tem muitos desafios aí pela frente ainda, né, secretário? É. Temos aqui vários telespectadores mandando perguntas. Mariano Souza, de Belo Horizonte, ele pergunta se as cotas raciais existirão para sempre. O governo tem uma meta de alunos negros inseridos no ensino superior para que as cotas deixem de existir? Não, na verdade, há uma previsão, inclusive, de avaliação da implementação da lei de cotas depois de 10 anos. Quer dizer, é preciso fazer uma avaliação para ver se atingimos os objetivos em função dos indicadores do IBGE. O que nós pretendemos é exatamente isso, respeitar a distribuição do país como um todo, né, de pardos, pretos, indígenas, a presença da escola pública, que é muito importante também, oriundo estudantes saídos da escola pública. Quer dizer, isso merece, vai merecer uma avaliação, aliás, merece uma avaliação permanente, mas, efetivamente, depois de 10 anos nós temos que fazer essa avaliação. Valdomiro Trento, de Santos e São Paulo, pergunta para a Virgínia. A senhorita entende que é correto que todos os estudantes das escolas superiores que são beneficiados com isenção de impostos e também com mensalidade devem prestar serviços às regiões mais carentes do país, a exemplo da Operação Rondon? Vê, a Operação Rondon é um projeto de extensão, inclusive a operação esse ano vai ser lançada agora no próximo domingo em Teresina, que é um projeto muito positivo que faz com que você, através da extensão, leve com os estudantes que podem ser cotistas ou não cotistas, pronistas ou não pronistas, enfim, independentemente do programa que ele participe, para conhecer, enfim, as regiões mais carentes do nosso país. Então, é um programa muito positivo que faz com que você consiga levar o estudante para conhecer a realidade da população de vulnerabilidade econômica no Brasil, as regiões mais pobres do país, isso é muito positivo. Agora, sobre essa questão do estudante que tem algum tipo de benefício, prestar algum serviço para a sociedade, a gente tem algumas experiências positivas nesse ponto, né? Eu acho que a gente precisa fazer e estimular que os estudantes façam isso. Então, hoje no FIES, os estudantes bolsistas do FIES, eles que cursam licenciatura ou que cursam medicina, eles podem ter a sua dívida abatida se, uma vez formado, eles ingressarem no serviço público. Mas eles não têm obrigação de contrapartida, né? Não têm obrigação de contrapartida, mas eu acho que estímulos a esse tipo de contrapartida são interessantes para a gente conseguir, através desses programas também, melhorar a qualidade dos serviços públicos do nosso país. Michele Luíza, de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela disse o seguinte, no acesso à plataforma do SISU na internet deste ano, ocorreram alguns problemas, como sistema carregado, falta de informação e canais para tirar dúvidas, que deixaram muitos estudantes inseguros. O que o governo pretende fazer para resolver esse problema no ano que vem? Michele, olha, se tem uma coisa que funcionou maravilhosamente bem esse ano foi o SISU. Nós não tivemos nenhum problema de queda de sistema, não tivemos problema de sobrecarga, quer dizer, houve uma demanda muito maior do que em anos anteriores, não tivemos ataques de hackers esse ano e se tivemos nem percebemos, porque o sistema se comportou super bem. Então, quer dizer, esses problemas que você menciona realmente nós não conhecemos, não houve nenhum problema e não recebemos reclamações. É a primeira reclamação que eu ouço, talvez, aí no seu caso, você tenha tido alguma dificuldade. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de operação do sistema, mas, na verdade, não houve nenhum problema, funcionou super bem. Ou, às vezes, tem problema de lentidão na internet, que não tem a ver com o próprio... É, depende até do acesso que você tem, da máquina que você usa, enfim, do... Que não teria a ver com a plataforma. Não tem nada a ver com a plataforma. O sistema funcionou super bem. Do SISU, de qualquer maneira, tem um local em que ela possa deixar registrado no MEC? Tem, tem um 0800 no MEC, 0800, 61, 61, 61, 61, pode fazer o registro. Em que pode deixar lá registrado, tá, Michele? Elaine Dourado, da Bahia, ela pergunta, como ficaria a faculdade Gama Filho? Essa transferência assistida contemplaria todos os alunos? Qual o prazo para a transferência, principalmente, dos estudantes de medicina? Nós estamos preparando o edital da transferência assistida. Vai ser lançado, provavelmente, já na semana que vem. E vai se assegurar vagas para todos os cursos, para todos os estudantes, com qualidade. De tal forma que os estudantes da Gama Filho, da universidade, podem ficar tranquilos. Há um processo de acompanhamento, inclusive, por uma comissão de estudantes, de professores da universidade, que estão conosco dentro do MEC, hoje mesmo estiveram lá, estão acompanhando esse processo, e na semana que vem nós temos esse edital, assegurando a todos os estudantes de ambas as instituições, que eles terão as vagas e terão a transferência assistida, assegurada pelo MEC. E aqueles que vão se formar em medicina, que estavam preocupados, se formarão? Inclusive, todos os cursos. Eu acho que essa sua pergunta foi bem oportuna, ou melhor, a pergunta da Elane da Bahia, porque, enfim, acho que o Brasil inteiro está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com a Universidade de Gama Filho e com a Universidade. Eu acho que essas duas instituições, desde que, enfim, já há algum tempo, mas desde que passaram a ser mantidas pelo Grupo Galileu, que era a mantenedora da universidade, acabaram se tornando símbolo da derrota de uma concepção mercantilizada de educação. Porque esse processo de expansão da educação do nosso país, por mais que a gente tenha aumentado o número de vagas na educação pública, a proporção de vagas entre o ensino superior privado e público não mudou. É mais ou menos a mesma do que se tinha 10 anos atrás. Qual é a proporção? Cerca de 75% das matrículas no ensino superior hoje estão na rede privada. E essa rede privada, ela carece de mais fiscalização. De mais fiscalização, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista da garantia da qualidade dessas instituições. Porque o que acontece hoje, de fato, nessas instituições, na Gama Filho, na cidade, mas, enfim, em uma série de outras instituições privadas do nosso país, é que a concepção de educação como mercadoria tem explorado os alunos, explorado os professores, e tem levado a graves problemas no conjunto das instituições privadas do Brasil. Eu queria discordar do professor Paulo quando ele coloca essa questão da transferência assistida como a melhor solução para um estudante de uma universidade privada. O descredenciamento, ele nunca é a melhor solução. Por quê? A gente precisa garantir que a universidade não chegue a ponto de fechar. A gente precisa ter uma fiscalização que assegure que o estudante possa ingressar na faculdade e investir, dedicar sua vida, seus planos, seus sonhos à instituição, e sair e ficar nela até o final. Porque, no final, você descredencia, transfere para uma outra instituição que funciona sob a mesma lógica, que pode ter problema também. Então, essa questão da transferência assistida. Aqui em Brasília, teve um processo de transferência assistida da Faculdade Alvorada, que foi descredenciada. E já faz mais de seis meses, e muitos estudantes ainda estão sem aula. Estudantes que tinham determinados tipos de bolsa, que quando transferiram para uma nova instituição, não tem mais. Então, eu acho que a gente precisa ter mais atenção e mais controle sobre as instituições privadas do nosso país. Descredenciamento não é a solução. Os estudantes da Gramafir, os estudantes da cidade, clamam por uma solução para o seu problema, porque hoje elas estão no limbo. E eu acho que a solução precisa se partir pela rede pública. Uma solução pública para esse problema. Que seja a federalização das instituições, enfim, que seja algum tipo de intervenção que assegure que esses estudantes consigam se formar. Na verdade, não é propriamente uma discordância, né? Eu acho que falta muita informação nesse processo todo. O que nós temos? Nós temos uma realidade, a VIC chamava atenção para isso, e é real e é importante, que é a presença maciça de estudantes, 75% das matrículas hoje estão em instituições privadas. O que nós precisamos? Nós precisamos exatamente do que o MEC está fazendo hoje. Ou seja, este acompanhamento, esta fiscalização que a VIC demandava, é o que está sendo feito nesse momento. Nós tivemos agora, recentemente, no final do ano passado, o descredenciamento ou a suspensão de vestibulares em 270 cursos em todo o país. Exatamente por quê? Porque o MEC, através da Secretaria de Regulação, está fazendo esta fiscalização, este acompanhamento, para preservar o interesse dos estudantes. Na medida em que o MEC atui e como está atuando, desta maneira, nós estamos tendo respostas mais consistentes da rede privada, um processo mais rigoroso de credenciamento de novos cursos, de novas instituições. O Conselho Nacional de Educação acompanha esse processo e a ideia é exatamente essa, de reduzir essa intranquilidade, esses cursos que não têm oferecido as condições. O caso da Gama Filho, por exemplo, é exemplar. Por quase dois anos, o MEC esteve acompanhando, suspendeu vestibulares, tomou uma série de medidas administrativas e o descredenciamento foi a última medida. Agora, o que nós precisamos nesse momento? É de assegurar que, efetivamente, eles tenham essa transferência assistida. Se no caso da Alvorada houve algum caso em que essa transferência não foi feita, eu pediria que entrasse em contato conosco no MEC através do 0800-6161-6161. Nós precisamos de ter essa informação para que o MEC possa agir. Agora, o aspecto relativo à possibilidade de uma federalização da Gama Filho ou de qualquer instituição privada não existe. Constitucionalmente, não há amparo para se pensar em uma federalização. E menos ainda, quando nós estamos agora assistindo a um processo de seleção unificada, onde nós tivemos mais de 2 milhões e meio de estudantes que se inscreveram, fizeram o Enem e agora nós não podemos, de repente, colocar 10 mil estudantes de uma instituição privada na frente desses estudantes. e menos ainda, no caso de cursos que já estão em andamento. Portanto, são estudantes que entram no segundo período, no terceiro período, ou quase se informando e não poderiam, efetivamente, entrar numa universidade nova. Você criar uma nova universidade é algo que nós temos feito no país. Criamos recentemente mais quatro universidades públicas federais, mas não se pode pensar numa federalização para trazer pela porta dos fundos estudantes de uma instituição privada, não podemos trazer para uma instituição federal professores de uma instituição privada sem concurso público, não podemos trazer funcionários de uma universidade privada para uma universidade privada, para uma universidade federal. Então, nesse sentido, não existe amparo legal para esta possibilidade aventada por alguns, talvez por desconhecimento de uma federalização da Gama Filho. O caminho é este, é o da transferência assistida. Mas, professor, só se o senhor me permite um comentário, é porque ninguém está propondo predilição, enfim, preterição, na verdade, dos estudantes das universidades federais em relação a outros, pelo contrário. Cada instituição tem autonomia para definir o seu modelo de ingresso na universidade. Tanto é assim que nem todas as universidades federais aderiram ao Enem integralmente. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal de Pernambuco, lá o Enem funciona apenas como primeira fase, porque a universidade decidiu que não incorporaria o Enem como instrumento de acesso àquela instituição. Então, cada instituição tem autonomia para decidir o seu modelo de ingresso naquela instituição. Existem exemplos, inclusive, de universidades privadas que foram estatizadas no nosso país. A própria Unirio, por exemplo, era uma universidade que inicialmente era privada e foi estatizada pelo poder público brasileiro alguns anos atrás. E uma série de outros exemplos também, recentemente, em Minas Gerais, duas instituições também foram estatizadas, estadualizadas, no caso, que eu acho que a gente precisa sempre buscar solução pela via pública e pelo fortalecimento da educação pública, para que a gente consiga fazer com que... O que acontece hoje no Brasil é que muitos estudantes, eles ingressam em faculdades privadas e eles não têm a perspectiva se essa universidade, inclusive, vai existir quando eles estiverem se formando. Então, aumentar a fiscalização sobre essas instituições para que isso não aconteça mais é fundamental para assegurar que a educação, de fato, faça parte de um planejamento de vida desses estudantes, para que eles consigam, de fato, ter uma formação de qualidade e se formarem como desejavam quando ingressaram naquela instituição. Estamos aqui com várias perguntas de telespectadores. Lucas Albuquerque, de Belém do Pará, ele pergunta Vemos no nosso estado poucas vagas para o curso de Direito, aproximadamente 30 por turno. Nesse contexto, a abertura das fronteiras, ele coloca, entre aspas, do Brasil para a educação superior são uma forma de mascarar a deficiência de vagas nas universidades? Na verdade, é o que nós dizíamos no começo. Nós permanecemos aí durante séculos sem a criação de uma universidade, criamos as nossas universidades tardiamente, agora estamos crescendo rapidamente, mas precisamos crescer muito mais. Precisamos crescer a educação superior, precisamos melhorar a educação básica, estamos melhorando, quer dizer, precisamos fazer tudo isso com velocidade. Agora, aqui tem um aspecto importante, Lúcia, que eu gostaria de chamar a atenção para ele. Ou seja, a adesão das universidades é hoje quase unânime. Você tem quase a totalidade das universidades federais, todos os institutos federais, você tem já 20 universidades estaduais, mas ainda há espaço para que essa adesão se dê completamente por algumas universidades federais que ainda não fizeram, já sinalizaram. Praticamente, nós temos só duas universidades federais que ainda não sinalizaram a adesão ao Sisu. Então, é preciso acelerar esse processo, é preciso trazer todas as vagas para dentro do Sisu, aí sim nós teremos uma democratização mais completa e fazer crescer as vagas. A região norte foi a que teve a relação candidato-vaga mais alta do país, exatamente por isso. Apesar de ser uma região com pouca densidade populacional, ainda tem poucas vagas, mesmo daquelas instituições já existentes na região norte. Então, é preciso agora efetivamente levar esse assunto aos conselhos universitários das universidades federais, estaduais da região norte, lá de Belém, do Pará, a própria UFPA, que ainda não aderiu totalmente. Com esse sucesso do Sisu, com certeza, agora, vão aderir totalmente. Com isso, nós teremos mais vagas, não só de direito, mas de todos os cursos. Regis Mauro Filho, do Rio de Janeiro, ele toca num ponto que você tinha provocado lá no primeiro bloco, que é da assistência estudantil. Ele diz, não só o acesso às universidades federais deve ser garantido, mas a permanência dos alunos pobres durante o curso. A existência de alojamentos está cada vez mais difícil, assim como o bandejão de qualidade e ajuda para transporte. O que está sendo feito para mudar isso? Você quer comentar o que precisa avançar ou é melhor primeiro, de repente, o secretário comentar o que existe de ação? Eu acho que tem três aspectos aí que merecem a nossa atenção e tem sido objeto de políticas do Ministério da Educação. Você tem, num primeiro momento, o acesso à universidade, o Sisu, o ProUni, tem mostrado que é possível avançar nessa direção, com sucesso, com êxito, como nós estamos fazendo aqui. E depois você tem, em segundo lugar, as políticas de permanência, quer dizer, uma vez que esse estudante, o cotista, o estudante com dificuldades sociais, econômicas, ele precisa ter as condições para permanecer dentro da universidade, e você precisa, finalmente, de assegurar que ele chegue ao final do processo. Quer dizer, ele precisa entrar, permanecer e terminar o curso. Então, para isso, nós estamos, crescentemente, oferecendo oportunidades. A Bolsa Permanência é apenas uma das modalidades. Nós temos recursos... Mas alojamentos, por exemplo, a cobertura ainda é pequena? Temos, eu vou chegar lá. Nós temos, em primeiro lugar, as bolsas. Nós temos o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que vem crescendo a mais de 20% ao ano. Não existia. Nós instituímos o PNAES em 2008, e ele vem crescendo 20%, 30% a cada ano. Agora, para 2014, nós temos já quase 800 milhões de reais. Precisamos de mais. Mas temos uma série de outros programas, que é importante mencionar, de bolsas. Nós temos o PIBID, que traz cerca de 70 mil bolsas. Você tem o PIBIC, que traz outras 50 mil bolsas em todo o país. Tem as bolsas do PET, as bolsas do Proeste. Você tem bolsas, monitoria. Quer dizer, há uma multiplicidade de situações. Por outro lado, nós estamos consolidando a ação do Reúne. O que significou o Reúne? Não apenas a expansão das vagas, mas de uma infraestrutura dentro da universidade. Restaurantes universitários, moradias estudantis, laboratórios, salas de aula. E nesse aspecto da assistência estudantil, a presença dos restaurantes, a presença das moradias dentro e fora do campus, é algo que cresce de forma bastante acelerada. Aí, Virginia, eu gostaria também que você comentasse aí o que você acha que precisa avançar. Em 2012, no marco da greve das universidades federais, o movimento estudantil conseguiu conquistar uma comissão no MEC, composta por representantes da UNE, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, do Odifes e do próprio MEC, para fazer uma avaliação do processo de expansão das universidades. A conclusão que chegamos é que esse processo de expansão foi positivo, mas ele ainda apresenta desafios, como essa questão da conclusão das obras, ainda existem obras do Reúne inacabada em muitas universidades, e de assegurar políticas de permanência, em especial agora com essa realidade da política de cotas no conjunto das universidades federais. Qual a cobertura de alojamentos? Então, a cobertura de alojamento hoje é muito limitada, em especial nesses campos do interior que foram criados. Muitos, acredito, eu não sei o número específico, talvez o professor pode me corrigir, mas muitos ainda não têm alojamento, mas pode ter uma bolsa, auxílio, para que o estudante se aloje. Mas o fato é que muitos, de fato, ainda não têm alojamento e a gente precisa ampliar essas políticas de assistência estudantil, porque é o que eu falei, não basta dar vaga, você precisa assegurar que ele toque o seu curso até o final. Isso vale, inclusive, tanto para os estudantes das universidades federais, como também para os estudantes bolsistas do ProUni, nas universidades privadas, porque às vezes você ter a isenção da mensalidade não é suficiente para você se manter até o final do curso. É positivo, apoiamos esse programa, que é um programa que tem colocado mais de um milhão de jovens no ensino superior, mas uma vez dada a vaga, é preciso você assegurar as condições para que ele não abandone o seu curso por não ter dinheiro para comprar livro, para morar, para se alimentar, para se transportar, enfim, tudo isso precisa fazer parte desse plano robusto de permanência nas universidades. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele foi criado, no primeiro momento ele tinha, acho que, 130 milhões de verbas, né, e ele foi crescendo progressivamente, né, ao longo dos anos. Salvo engano, esse ano, o orçamento do Penais, ele se manteve estável. Eu acho que a gente precisa... cresceu muito pouco, professor. Cresceu 25%. Precisa... Ele cresceu de 600 milhões para 775 milhões. Precisa aumentar essas verbas do Plano Nacional de Assistência Estudantil, e assim como a própria Endifes, a gente da Unice soa uma luta para que a gente consiga assegurar pelo menos 1 bilhão e meio de reais para assistência estudantil, para garantir, de fato, políticas de permanência eficientes para o conjunto dos estudantes das universidades federais. Secretária, essa Bolsa Permanência, ela tem um valor que permite se pagar uma moradia? Eu queria chamar a atenção para o fato de que a Bolsa Permanência é apenas uma... Uma das ações. ...modalidade de Bolsa, talvez até a menor delas, onde nós podemos contemplar até 15 mil Bolsas. Mas nós temos as Bolsas provenientes do Pinais, que hoje atingem 77 mil Bolsas. Nós temos o PIBID, que são 70 mil Bolsas. Nós temos o PIBIC, que são 50 mil Bolsas. Então, quer dizer, tem uma multiplicidade de ações, e no caso específico da moradia, você tem uma diversidade de situações. O caso da Rural do Rio de Janeiro, o caso de Viçosa, o caso de Santa Maria, são universidades mais antigas que fizeram uma opção pela moradia estudantil, onde você tem grandes blocos de moradia. Mas a norma hoje, na maioria das universidades, é de dar uma Bolsa, e o estudante, através dessa Bolsa, busca a sua própria moradia, pagando com o valor da Bolsa. Em algumas, nós temos a combinação de ambas as ações. É verdade, o Reúne trouxe um volume de recursos muito grande. Nós podemos consolidar o que estamos fazendo, não há falta de recursos. O que falta, muitas vezes, eu fui reitor na Federal de Mato Grosso, nós nos deparamos com situações onde não havia mão de obra. Quer dizer, tínhamos os recursos, tínhamos os projetos, tínhamos as licitações no interior do Estado de Mato Grosso, e não tínhamos a mão de obra. O volume de obras era tão grande, que a velocidade da construção de todos esses edifícios era muito pequena. Então, é preciso acelerar esse processo. Não falta dinheiro, falta ação das universidades para nós avançarmos nessa direção. Nós só temos cinco minutos para terminar aqui o programa. Vamos ter que repetir o programa. Vamos ter que fazer um outro sobre o mesmo tema. Não falamos nem do ProUni, eu gostaria até que você desse uma palinha, pelo menos, sobre o ProUni, desse balanço aí das inscrições desse ano, quais são as próximas etapas. Já passamos de um milhão de inscrições, esse é o grande dado de hoje. Cristina, a Tite, de Recife, Pernambuco, ela ligou para dizer que concorda com a observação da Virgínia sobre o monitoramento das universidades particulares do MEC. E a Aparecida Santana, de Juiz de Fora, de Minas Gerais, ela pergunta como está o controle de qualidade do ensino superior no Brasil. O mesmo controle é feito para universidades públicas e particulares? Exatamente. Você teve, eu mencionava aqui, 270 cursos que foram, tiveram o acesso, quer dizer, o vestibular suspenso no ano passado, no final do ano passado, e entre eles nós tivemos, inclusive, alguns cursos de universidades federais. Foram nove cursos de universidades federais. O número é muito pequeno, efetivamente, diante de 270, mas a ação do MEC contempla o conjunto de todos os cursos, públicos e privados. Rapidamente, Virgínia, essa questão da qualidade, do controle de qualidade. Eu acho que a gente precisa aprimorar os instrumentos de controle de qualidade no país. Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, que a UNI apoia, porque a gente enxerga nesse instituto mais um instrumento de fiscalização, em especial para as universidades privadas. Eu queria muito nessa questão, mesmo na expansão, focar nessa questão das universidades privadas, porque é onde está a maioria das matrículas e onde está um conjunto de problemas que nas universidades públicas não se vivencia. Existe no país, hoje, um processo de desnacionalização do nosso ensino superior que tem rebaixado a qualidade do conjunto de muitas instituições que passam a ter o seu controle de capital majoritariamente estrangeiro. Então, a gente precisa se atentar nisso. Controlar, não, barrar a desnacionalização das universidades brasileiras, porque o interesse dessas empresas que compram nossas instituições são apenas dar retorno para os seus investidores. Eles têm rebaixado a qualidade dessas instituições. Vida e Anguera, que há poucos anos, só no estado de São Paulo, demitiu mais de mil professores com doutorado e mestrado. E eu acho que a gente precisa criar instrumentos que aumentem a fiscalização das instituições para que a gente não consiga ter novas gamas de filhos, novas universidades, para que a gente consiga ter a qualidade assegurada no conjunto das instituições de ensino superior no nosso país. Nosso tempo esgotou. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações finais. Vamos ter que fazer um próximo sobre Prouni e Fies, que ainda ficou pendente. Virgínia, por favor, seu recado final. Bom, primeiro, agradecer muito, Lúcia, aqui, a vinda ao programa. Deixar a União Nacional dos Estudantes à disposição do conjunto dos estudantes universitários do nosso país. Estamos aqui na luta para assegurar mais vagas nas universidades brasileiras e mais qualidade no conjunto das instituições de ensino superior do nosso país. Isso é fundamental, porque isso tem a ver com o projeto de nação que nós queremos construir. Nenhum país pode se desenvolver sem ter universidade, sem ter instituições de ensino superior fortes e com qualidade. Queria deixar um recado para os estudantes da cidade da Gama Filho, que a gente vai seguir na luta para que esses estudantes que hoje se encontram no limbo possam, de fato, ter o seu direito a concluir os seus cursos assegurados. Diferentemente, inclusive, professor, do que o senhor tinha colocado, só para fazer esse lembrete, mesmo no processo de transferência assistida, universidades, tanto públicas como privadas, elas podem participar do processo de transferência assistida. O que faz com que não apenas o ENEM seja o único instrumento de ingresso nas instituições de ensino superior públicos do nosso país. A gente precisa resolver os problemas das instituições de ensino superior privado do nosso país hoje, que tem cada vez mais se voltado para essa lógica de mercantilização da educação. Educação não é mercadoria, é um direito de todos, é um dever do Estado e precisamos assegurar a educação de qualidade para todos os jovens do nosso país, para todos aqueles que queiram ingressar na universidade e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Então, contem com a UNE. Quem quiser pode acessar o nosso Facebook, o nosso Twitter, que é barra unioficial e acessar o nosso site, uni.org.br. Muito obrigada. Muito obrigada, Virginia, pela sua participação. Secretário, seu recado final. Lúcia, obrigado. Obrigado, Vicky, aqui por estar conosco. Eu vou falar um pouquinho do ProUni, porque o ProUni está em curso, já temos mais de um milhão de inscrições feitas no dia de hoje. Já superamos as inscrições do ano passado, continuem a se inscrever. E queria aqui dar um recado muito importante. Nós fazemos uma seleção, um controle daquelas instituições que participam do ProUni, exatamente com essa preocupação da qualidade. Quer dizer, aquelas que têm uma avaliação fraca, não entram no ProUni, exatamente para evitar que novas Gama Filho, novas universidades com C venham a ocorrer no futuro. Nós queremos evitar isso. E ficou um belo recado aqui da Uni, que é o recado do ministro Mercadante. Nós precisamos desse belíssimo projeto, que está hoje no Congresso Nacional, que ele seja aprovado para prover o Ministério da Educação das condições necessárias para essa fiscalização, esse controle, que é o INSAIS. O INSAIS vai trazer condições objetivas, consistentes, para que esse acompanhamento, esse controle, essa fiscalização de universidades privadas, principalmente, que são a maioria, ocorra de fato como deve acontecer. O SISU foi um sucesso, nós queremos repetir isso no ano que vem. E fica um recado também para aquelas universidades federais, estaduais, que ainda não aderiram ou não aderiram totalmente ao SISU, para que o façam na próxima versão, na próxima edição do SISU. E assim tenhamos todas as vagas das universidades públicas brasileiras dentro do SISU, democratizadas e com um vigor maior ainda, esperando e trabalhando pelo crescimento de oferta de novas vagas com qualidade para todos. Então, obrigado, Lúcia. Para mais informações, é o site do MEC, que é o mec.gov.br. Muito obrigada, secretário, e muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre as políticas de democratização do acesso ao ensino superior. Agradecemos a presença de nossos convidados, Paulo Speller, secretário de Educação Superior do MEC, Ministério da Educação, e Virginia Barros, presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, tvnbr, ou pelo twitter.com.br, tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho